Boa tarde, hoje dia definado, mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. Quem tá no céu, tá no céu. Então vou tocar Lavin Rose no capricho pra Maria Lúcia Serrana Elias e pra Maria Eloí Oliveira, que nunca esqueceram de mim. E pra mãe da Maria Lúcia Serrana Ione, que foi a primeira companheirinha que eu tive na minha vida, que a gente brincava na idade de uns quatro anos, inocente. Um jogava areia no outro e dizia, zuque, zuque, zuque. Eu não sei o que significava isso, só sei que lá do outro lado, nós temos mais ou menos, talvez eu vá um pouquinho antes do que ela. Ou bem antes, não sei. Eu desejo muita vida pra ela, pra Ione Serrana. Então vou tocar Lavin Rose caprichado. E depois eu vou falar alguma coisa, alguma homenagem pra alguém que já foi. Bom, lá tô eu. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. E depois eu vou tocar Lavin Rose capricho pra alguém que já foi. . 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 Bom, a homenagem está feita. Agora vou tocar para minha querida mãe, hoje em dia de finados, uma música, uma rancheira antiga, aquela que gostava da porteira velha. Quando nos mudamos da chácara onde eu nasci, que ficou com o doutor Echmo, o doutor Echmo, o doutor Echmo, ficou com o Rui Barros. Quando nós estávamos chegando na porteira com a mudança para ir para a soledade, que foi quando eu comecei a brincar com a Ione, com meus quatro anos, que a mãe cantou, adeus, porteira velha. E eu comecei a chorar, então vou trocar a porteira velha. . . . . . . . . Tchau, tchau. 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 E a vossa Santa Teresinha para a Branca. Branca Teresinha Maia e morreu lá em Antagorda. A gente morava na Itapuca e ela foi vestida de Santa Teresinha. Então vai aqui a vossa para ela, Santa Teresinha. Tchau. 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 . 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 em paz, o Júlio César, que esteja na mão de Deus, o Zayden, o meu amigo Elpírio Vasconcelo, o meu amigo João da Gaita e outros que eu não lembro, meus pais, minha família toda que está desencarnada, que estejam todos com Deus e um dia eu vou chegar lá, não sei quando, espero que demore, porque eu tenho muita missão aqui para cumprir, inclusive essas músicas que eu andei tocando, faltando notas, é tudo na pressa para resgatar, porque eu em São Paulo tocava todas as noites, uma noite numa casa francesa, outra numa casa argentina, outra numa cantina italiana, meu repertório está morrendo comigo, mas o que é que eu vou fazer? Todo mundo vai, em soledade eu não posso mais ir, quero ver minha irmã, vou ver no cemitério, vou ver o Zayden e o Júlio César no cemitério, eu queria ver ao vivo, conversar com eles, dar um abraço de amigo, um baita de um quebra costela, mas infelizmente a gente não veio para ficar, um dia a gente vai se encontrar lá, eu vou jogar areia na Ione lá no céu, zuc, 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 uma brincadeira sadia, vou me encontrar com todos os meus amigos lá, vou dar um abraço, nossa senhora, o que tem de amigo lá que eu já perdi a conta, mas a gente vai se encontrar naquele e aqui na terra, eu viajo para Carazinho, encontro alguém, vou em Irixim, encontro alguém, a gente vai eternamente, lá onde não se compra privilégio, onde não existe vaidade, onde só existe amor, não existe arrogância, não existe orgulho, as pessoas não são rotuladas, eu, a hora que, a minha hora que chegar, que eu espero que demore, mas eu vou com o maior prazer, porque eu tenho certeza que cumpri minha tarefa aqui na terra e agradeço a Deus e a família querida que eu tenho aqui, meu filho e meus amigos que ainda estão vivos, lá em Soledade deve ter muitos amigos, morro de saudade de São Paulo, hoje ainda estava vendo no YouTube as Noites de Celeste lá no Clube Democrático no Ipiranga, via minha querida Laila cantando, via Barquíria, via Bete do Dô Dair, uma senhora cantora, meus amigos lá, quando eu voltar, se eu voltar não vou encontrar mais, é duro, mas a gente tem que cumprir a tarefa, Deus confiou, essa missão em mim, essa gaita aqui em mim, eu estudei música no quartel, mas o que manda é meu ouvido, as músicas que saem bonita, saem do meu rosto, da minha criatividade, porque tocar pela partitura é tudo igual, é que nem uns robôs, é um autômato, tudo toca do jeito que está ali, Dó, rea minha, passou lá se dó, se a pessoa quiser enfeitar alguma coisa tem que ter no sangue, porque ali na partitura é escravo daquilo que está ali, então era só isso, um bom fim de tarde, de noite para vocês, fique com Deus, e por favor, me mandem o telefone, eu não tenho o menor interesse em incomodar ninguém, só para eu saber as músicas que a pessoa gosta, a Maria Eloy Oliveira, a Maria Lúcia Serrano, por favor, é só ligar para mim, meu telefone aqui de Santa Catarina, é 04799157, 915, Marco, 965, 1363, 915, 1363, Moreno Maia, 9, é um 9 de praxe, depois 965, 1363, por favor, gente, ligue para mim, que aí eu fico com o telefone de vocês, eu prometo que eu não vou ficar ligando para bater papo, bater, gastar tempo à toa, só ligo, e se a pessoa não está, que tiver caixa postada, eu deixo, aqui é o Moreno, ligue para mim e peça a música que você quiser que eu toque, porque às vezes a gente toca, mas a pessoa não está nem aí, que está com o celular desligado, aí a Maria Lúcia Serrano vai dizer as músicas que ela gosta, para mim, para me dedicar música, para ela, para a mãe dela, para Maria Eloy, minha companheirinha de baile querida, lá de Fontoura Xavier, Eu lembro cada passagem lá de Fontoura Xavier Barbaridade Quando eu ia descansar, eu ia dançar com a Maria Eloy Oliveira, eu digo Silveira, é Oliveira É que nem o... Ah, o Eduardo Reis Estudou na Cantina, Bocaiú Eu desde conheci a Marli Eu queria escutar a Poco do Pantanal Que ele já tem escutado Aquele trio que aparece no vídeo Que o vídeo vai correndo Vai mudando de imagem Aquele trio lá somos nós três Eu, a Marli e a Gilda A Marli é a... tu vai ver que é a mais velha Daquela do cabelo encaracolado Era a dona da Cantina Quintino Bocaiú O Marco lembra do Eduardo Reis Que eram amigos Que ele tá lá em Manaus Que ele é de Osasco Então, a Maria Cristina Amabile Eu já me desanimei De certa, ela não quer ligar Mas fique à vontade Eu sempre vou lembrar do nome dela A Odete Laurentino Essa tá dentro da gaita Essa não escapa E pra ela e a mãe dela Muitas felicidades E é só o que eu tenho que dizer Senão eu vou entrar noite adentro Um abraço pra todo mundo E fique com Deus E as almas que estão lá do outro lado Que descansem em paz E quem tiver luz Que puder se aproximar Essa luz Sonhei com a Laila Riquinha da Laila Cantava tão lindo Mas Deus levou ela Eu fiquei É a vida Só isso Um abraço Obrigado por me aturarem